O dia começa nublado em Santos, mas pancadas de chuva vão castigar a cidade à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Dia parcialmente nublado em Guarujá, com possibilidade de chuvas fortes durante o período. Temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Cubatão chove à tarde e à noite e as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. O dia vai ser abafado em São Vicente, com temperatura máxima chegando aos 30 graus e mínima de 23. Não chove. Tempo parcialmente nublado em Praia Grande, com mínima de 23 e máxima de 29. Em Mungaguá também não chove e as temperaturas entram em elevação, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Legenda Adriana Zanotto